Oi galerinha, boa tarde. Boa tarde ou bom dia? Boa tarde? Boa tarde, bom dia, boa noite. Porque não sabe o que eu acho que o povo tá assistindo. É isso mesmo. Começando mais um vlog aqui pra vocês e hoje vamos mostrar o que? A gravação do clipe da Maria Clara com a participação da Jéssica e do Henrique. Mas antes de começar já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal que ainda não seja inscrito. Ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso. A Maria já tá aqui, ó. Começou a se arrumar aqui. Já tá com uns cachinhos. E agora ela escolheu aí. Como foi, Maria? Estrogonofe de frango. Agora a Jéssica vai começar a se produzir. Né, Jéssica? Vai ver o penteado. Sim. E a gente vai mostrando mais. E começamos aqui o penteado da Jéssica, uma trança. Olá. Né, Jéssica Souza? Sim. A minha amiga, a Cláudia Santana, também tá ficando belíssima. Olha só. Não, não tá ficando, né? Não, mas é linda. Quem tá arrumando o cabelo dela aqui é a Graziella, que é profissional também. Ela faz de tudo, de tudo pouco, né, Graziella? E a Maria está aqui, dorme. O penteado é muito importante. Na hora da maquiagem, a pessoa dorme. Fica mais bela, mais plena. Né, Maria? Aham. Pronto, né? Ela tá fazendo de colar. Olha só como ela ficou chique, gente. Muito linda. Ficou mais bonita que é o outro. Ficou mais bonita. Ficou mais arrumadinho. Por que que é mais importante? Menos, menos ressecado. Arrasou, Maria. O outro ficou mais. Finalizado aqui o cabelo da Maria. E ficou muito bonito. Olha só os detalhes aqui. Gostou, Maria? E as meninas que estão esperando para poder se arrumar, né, meninas? Você tá arrumando você, ó, gente? Você. Ah, tá. Estão esperando para poder se produzir e começar a gravação. Sim. E aqui está ficando a Jéssica, linda e maravilhosa. Agora tá colocando uma fita colorida. Fita colorida. Que é com a Jéssica. No penteado. E tá ficando maravilhosa. Sim. Aqui fica o palco, onde eles vão dançar. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para vocês. E as meninas já começaram ali a se preparar para fazer algumas cenas. A Maria e as menininhas com o vestido aqui. Olá. Olha só o look da Jéssica. E está lindo, pessoal. E aí, gostaram? Deixem aí nos comentários. Vem que é o Henrique. Ok, o Henrique. Oi, pessoal. O look do Henrique. Oi, o Lúcio. Ok, ele também chegou para o Pipe, Laurinha. A Leite e a Helena. Olha só que chiqueza. Aqui, ó, todo mundo. Tem qualidade é essa? Vocês viram de um braço. Agora está a turma toda junto. Viva a Marechada. É, mas a Clara, por que você fugiu? A Marechada fugiu bem na hora, ó. Tirar a foto. Só eles aqui preparando para a dança. Sim. Daqui a pouco começar a dançar, né? E depois no palco também. Sim. E depois no palco também. 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 E depois no palco também.